24 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 E aí TJ Keren Não é o brabo por Ternobol Pra beijar virar você 24 25 25 24 25 25 26 26 28 29 30 30 30 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho